Olá, eu sou Marlene. Estou aqui para falar sobre o método CDA do Joé Everton Rodrigo. Eu estava pesquisando pela internet alguma coisa que pudesse me ajudar nos controles da ansiedade, porque eu me considerava ansiosa. Encontrei os vídeos do Joé Everton, assisti, me identifiquei e eu entrei para o grupo. Aí eu sou membro do grupo CDA. Então, eu faço as terapias por ele propostas, gosto muito, cumpro tudo direitinho e estou me sentindo bem melhor. Então, eu aconselho você que está indeciso a entrar para o grupo, pode entrar que você vai gostar também. A cada dia uma superação, a cada dia uma voz. A gente vai superando a enfrentar as nossas barreiras, os nossos fantasmas. Cada dia uma superação. Para entrar para o grupo, só precisa de dois pré-requisitos. A determinação e a predisposição. Você está predisposta a se curar e a determinação que vai se curar. Então, entre para o nosso grupo que você vai gostar muito e você vai se sentir bem feliz, bem melhor, mais luz para poder lidar com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. Você vai gostar muito. Entre e você não vai se arrepender. Eu estou me sentindo bem melhor. Estou me sentindo mais ansiosa. Bem feliz. Então, você vai melhorar e aprender com as pessoas que você convive. Entra para o nosso grupo. Você vai gostar.